Fala galera, beleza? Sou eu de novo, mais um conteúdo pra vocês. Hoje, gente, falando em nosso formato de conversa no carro, vocês sabem que é pra responder dúvidas, que é pra responder algo pontual, quero falar com vocês sobre a diferença do mercado de necessidade para o mercado de desejo no marketing digital. O que a gente vai conversar? Quero te explicar o seguinte. Gente, imagina que você vende consórcio, tá? Se você vende consórcio, você está no mercado de necessidade, porque as pessoas não querem o consórcio, elas querem o que o consórcio dá. Se você trabalha numa funerária, você também está em um mercado de necessidade. Algum tipo de medicamento, talvez até produtos de fisioterapia, é um mercado de necessidade. Talvez alguém que repare casa, alguém que instale um ar-condicionado, é um mercado de necessidade. O mercado de desejo é vender iPhone, vender um computador pra jogar um jogo bacana, vender ingresso pra uma festa, vender até um imóvel, talvez, até um próprio carro. Qual é a diferença disso na prática pro profissional de marketing digital? A diferença disto é que você trabalha em oferecer ou em esperar que a pessoa busque. Então tem uma diferença bem interessante aí. Por exemplo, eu já trabalhei com escola de dança, certo? Há oito anos atrás eu tinha uma escola de dança que virou uma franquia e por aí vai. E essa escola, as pessoas não buscavam por dança, mas eu vendia um desejo. Que era o quê? Que era o homem ir na festa e não ficar parado. Então o meu anúncio era, sei lá, não fique segurando a bebida na festa, danse. Aulas de dança a partir de tanto. Divirta-se como você merece. Embaixo, aula de dança. Isso eu vendia um desejo. O homem olhava aquilo e dizia, meu Deus, como eu preciso dançar? Tá cansado de ficar parado? Venha fazer aula de dança. Era isso que eu vendia, tá? Eu vendia um desejo. Sei lá, tu vende carro, Marrone. Cara, é a mesma coisa. Tu vende um desejo. Pega um carro legal. Cansado de usar Uber? Tenha seu próprio veículo. Ou, sei lá, você ainda não tem o carro que você merece? Aqui você pode. E é a foto de um carro bonitão. A galera que trabalha com saúde, que trabalha com nutrição, que trabalha com adultos nutricionistas, é a mesma coisa. Você pode postar a foto de alguém saudável, de um casal andando na praia, sabe? Um casal andando num lugar legal, segurando um na mão do outro, feliz, com um corpo bonito. E aí alguma coisa, sei lá. Você também merece ser feliz. O que que tu tá vendendo ali, cara? Tu tá vendendo o atendimento de nutrição. Tu tá vendendo o atendimento lá na tua academia de personal trainer. Só que tu tá mostrando o benefício que a pessoa vai ter ao fazer aquilo contigo. O que que acontece, tá? Aqui vem a sacada, aqui vem o segredo do vídeo. Quando você trabalha no mercado de necessidade, você tem que estar pronto pra quando as pessoas te procurarem. Olha o que eu tô falando. Mercado de necessidade, estar pronto pra quando as pessoas te procurarem. Por exemplo, teste do Covid. Eu tive que fazer o teste do Covid quando eu peguei o Covid. Eu fui na internet, tem teste do Covid, apareceu, entrei, fiz lá, apaguei e fiz o teste. Ou seja, necessidade, eu não quero. Ninguém acorda pra fazer um teste do Covid, colocar um contornete de 15 centímetros no teu nariz, tá? Mas esses caras estavam prontos. E teve gente que não tava pronta. Tinha gente que não tinha anúncio, tinha gente que simplesmente não estava. Se tu fosse muito insistente e te perguntar pro cara se ele fazia Covid, ele dizia assim, sim, a gente faz. Ele dizia, tá, mas vocês nunca divulgaram. Pois é, a gente não divulga. Agora, em contrapartida, eu tô navegando na internet e eu vejo roupas fitness. Tô navegando na internet, eu vejo um anúncio do novo iPhone 11 e eu vejo, entendeu? Então, qual é a pegada? Quando você trabalha com necessidade, você tem que estar pronto nos lugares que as pessoas buscam. Quais são esses lugares? Na internet, nós estamos falando de Google e principalmente de YouTube. Então, se você vende consórcio, YouTube é o teu lugar. Se você vende instalação de ar-condicionado, YouTube é o teu lugar. Se você vende, deixa eu pensar aí, jardinagem, YouTube é o teu lugar. Jardinagem simples, claro, né? Agora, se você vende desejo, você vende iPhone, cara, teu lugar é Facebook, Instagram, blog. Por que que isso é interessante? Porque se você vai se posicionar em um desses dois mercados, você tem que saber mais sobre como que você vai agir. As pessoas perguntam muito para mim assim, Marrone, cara, é melhor Face ou é melhor Google? Depende qual é o teu mercado de necessidade ou de desejo. Quase todo mundo acha que é no mercado de desejo, mas não é verdade, tá? Então, por exemplo, profissional de marketing digital, é desejo ou é necessidade? Necessidade? O cara não quer desejo, ele não deseja pagar 8 mil reais para o profissional de marketing digital. Ele deseja vender muito. Então, entenda isso, o profissional de marketing digital é desejo, é, desculpa, é necessidade. O cara vai te procurar e vai te achar. Agora, vender muito, criar uma franquia, isso é um desejo. Então, são coisas diferentes, toma cuidado. Qual é a pegada que eu tenho que falar contigo? A pegada que eu tenho que falar contigo é, entenda em qual mercado você está e cubra todo esse mercado, cubra todinho ele. Ah, o cara vai buscar no Google, eu vou estar lá, o cara vai buscar lá, eu vou estar lá. Onde ele apareceu, eu vou estar lá para ele. Beleza, agora você vai para o outro. Assim como a necessidade. Por exemplo, você vende iPhone, tá? iPhone é um desejo, ninguém precisa ter um iPhone, mas as pessoas querem porque ele é top. Só que você pode transformar o iPhone em uma necessidade. Você pode vender o iPhone como sendo algo que a pessoa precisa para ser mais produtivo. Por exemplo, se tu vender a pegada de, que nem eu vejo que a própria iPhone está fazendo, sei lá, o telefone perfeito para quem não perde tempo. Foto, trabalho, diversão. Tu está vendendo uma necessidade. O cara diz, meu Deus, velho, nossa, eu tenho que tirar foto com a minha câmera. Eu tenho que trocar de celular para fazer tal coisa. Aí o meu filho instala o joguinho dele, tranca tudo. Está transformando isso em uma necessidade. Ah, a pessoa tem um corpo sarado, tem um corpo bonito, tem um corpo saudável. Essa necessidade é um desejo. Isso é um desejo. Mas se você focar, por exemplo, assim, um avô, tá? Uma fotinho de um avô brincando com o netinho. Você transforma isso em uma necessidade? Algo como, sei lá, o seu neto espera por você. E aí lá você foca em reeducação alimentar para a terceira idade. O que você está dizendo? Você está dizendo que o netinho está louco para brincar com o avô, mas o avô está com... está doente ou está fraco. Dá para entender o que eu quero falar? Quero falar o que você tem que entender. Você está no mercado de necessidade, de desejo e cobrir o seu mercado. Marrona, eu estou no mundo de desejo. Cara, então vai lá, capricha. Foto bonitona, vídeo bonitão, edição, grana, apareça próximo das pessoas importantes, entreviste, rolo. Beleza. Agora eu vou criar a necessidade na galera que eu tenho que não está pelo desejo, tá? Então pense nisso, tá? Aplique no seu negócio. É algo super simples, mas algo que vai mudar o teu jogo, tá? Porque eu vejo a galera que trabalha com varejo que é especialista em Google. Cara, Google é interessante, mas Google é busca, se o cara não te buscar, ele não te acha. E sinceramente, quantas pessoas vão dormir e acordam querendo comprar uma bolsa de luxo? Cara, pouquíssimas. Quantas pessoas vão dormir e acordam querendo instalar um ar-condicionado? Pouquíssimas. Isso é necessidade. Agora, a pessoa vê uma família vendo um filme com um ar-condicionado bombando na cara dela. Isso é um desejo. E as pessoas buscam por desejo. O ser humano precisa realizar desejo. Então é uma sacada só pra você entender que eu acho que pode te ajudar aí a vender muito mais no marketing digital, tá bom? Então já sabe, se puder, comenta esse vídeo, se puder, curte aí, se puder, inscrever no canal. Fico muito grato. E se quiser conversar comigo, vai lá pro Instagram, tá? Rodrigo Marrone Underline. Vai ser um prazer falar contigo, tá? Um grande abraço e até logo. Valeu.